A paz é o nosso caminho. A paz é ter amigos verdadeiros e ter alguém com quem contar. Ter uma família e sermos felizes, para muito amor podermos dar. A paz é ter uma pequena casa, um sítio ao qual chamamos lar. Termos agasalhos, água, comida e alguém com quem nos partilhar. A paz é tranquilidade, harmonia, compreender, aceitar, respeitar. É ter uma escola onde aprender, é ter amigos com quem brincar. A paz é poder ver a chuva cair, é ouvir os passarinhos a xerrear. Sentir na nossa pele o sol a sorrir e saborear a terra e o nosso mar. A paz é algo que procuro construir, não quero viver sempre em guerra. Para mim, a paz é o único caminho para todos nós e para o planeta Terra. A paz é o único caminho para todos nós e para o planeta Terra. A paz é a paz. A paz é o único caminho para todos nós e para o planeta Terra.